Música Boa tarde amigos, começa aqui mais um programa canal do esporte Hoje vamos ter que ser rápidos, sucintos e abrangentes Isso porque o canal do esporte hoje no segundo bloco da uma geral no campeonato estadual de futebol Tem muita coisa, tudo com a oclusão do nosso amigo Elson Pinheiro, o carequinha E tem mais, no primeiro bloco agora vamos apresentar uma geral do que aconteceu em Campo Grande neste final de semana Voleibol, tênis e pinibol, rodo VT VT, carnê câmera Água pra todo lado e muita movimentação na pequena piscina de 4x8 É isso mesmo, estamos falando do pinibol, um esporte que está tomando conta de Mato Grosso do Sul Neste final de semana aconteceu o primeiro Open Campo Grandense Treze equipes toparam a parada, duas delas de dourados O Open prossegue nos dias 25 e 26 nas piscinas da Associação da Caixa Econômica Federal Essa é uma preparação dessas equipes do interior e da capital Para que elas possam disputar o campeonato brasileiro que será realizado agora em Londrina Depois de Paranaíba e consequentemente em Birigui E que elas já preparem e entrem no ritmo de competição Da água vamos para a areia com um torneio de vôleibol quarteto misto É isso mesmo, na quadra homens e mulheres se misturam em busca da vitória O evento que reuniu 16 times, todos formados por funcionários públicos Aconteceu no Palácio Tiradentes, sede do Comando Geral da Polícia Militar Paulo, você é o coordenador do campeonato, mas o seu time não foi o melhor, né? Acabou de perder É, são as consequências do jogo, né? A gente entra tentando a vitória, que é o mais importante, e aceitar a derrota O teu time perdeu, culpa de quem? Dos homens ou das mulheres? Dos quatro Terminamos o primeiro bloco nas quadras da Tênis Center Mais de 200 tenistas participam até o dia 3 de abril Do segundo circuito Heineken e Olímpica Júnior de Tênis Os dois campeonatos contam pontos para o ranking estadual E selecionam os melhores para o Masters 95 A festa do tênis, que acontece no final do ano Esse aqui é a abertura oficial dos campeonatos estaduais, né? Que começa com o circuito Heineken Conta pontos também para o estadual? Conta pontos para o estadual Tá certo, conversamos aqui com o Almeida Silva, que é um dos coordenadores do campeonato Tá certo ou errado? Tá certo Pois bem, você curte o campeonato estadual de futebol? Curto Então vamos chamar agora o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta Com tudo, tudo, tudo sobre o que rolou ontem na segunda rodada do campeonato estadual de futebol Por favor, chama os comerciais Vamos lá, o comercial agora, gente Rode o comercial Comercial, cara, não a câmera Jogo ruim no Elias Gadia ontem à tarde pela segunda rodada do campeonato estadual A equipe do Taverópolis recebeu o vice-campeão estadual do ano passado E o representante do estado na Copa do Brasil A equipe da Sociedade Esportiva Ponta Poranense Com o Taverópolis desarrumado em campo Que não exigiu muito da equipe de Ponta Porã Que veio a capital buscar um empate Mas acabou abrindo o placar aos 20 minutos do segundo tempo Numa bobeira da zaga do Tavera Paulo César venceu o Paulão e fez Ponta Porã 1 a 0 O ataque do Tavera estava mal em jogo E o treinador Altimar colocou o Decáceres Que logo na primeira bola que recebeu Bateu forte de virada no canto esquerdo do goleiro Marcílio Empatando o jogo Isso aos 32 minutos também no segundo tempo Tavera 1, Ponta Porãense também 1 O resultado ruim Para uma equipe que jogou em casa e vinha de um resultado negativo É um péssimo resultado Uma equipe que apresentou futebol Que apresentou em Dourados E apresenta um futebol desse que apresentou aqui Em Elias Gadia Precisa ser mexida Precisa ser trabalhada Nós vamos trabalhar a semana toda Não estou contente O time não rendeu aquilo que a gente esperava E a gente vai trabalhar a semana Para que a gente possa enfrentar o Marítimo E que a gente saia com os 3 pontos Que a gente tem que buscar perder pontos em casa Deixamos de ganhar 3 pontos aqui Isso aí vai fazer falta A gente tem que trabalhar E tem que ir atrás do prejuízo Realmente eu tive a oportunidade de entrar na partida Tive a felicidade de fazer o gol do empate Mas infelizmente nosso time não soube sair hoje Tivemos a felicidade de empatarmos a partida dentro de casa Mas eu acredito que nas próximas partidas Nosso time vai estar mais entrosado E com esse contimento os resultados positivos vão aparecer Agora você confere os outros resultados do campeonato estadual Em Dourados, operário de Campo Grande, operário de Dourados Aos 32 minutos do primeiro tempo Paulinho cobra o escanteio E Marcio Vieira antecipa a zaga E faz operário 1x0 O operário de Dourados empatou aos 39 minutos do segundo tempo Através de Guivelino A zaga do operário pediu impedimento Mas do juizão Getúlio Barbosa Que não foi bem, confirmou o gol Final de jogo, operário 1 Operário de Dourados também 1 A Zaga do operário de Dourados A Zaga do operário de Dourados Transcrição e Legendas Pedro Negri